Saiu alguém de São Paulo? Alguém integrante da comissão técnica? Carlinhos Neves hoje, agora há pouco, pediu demissão e foi aceito. Ele vai deixar o São Paulo. Ele era um coordenador da preparação física. Ele já não era o preparador físico que trabalha diretamente com jogadores. Mas o setor vinha sendo muito criticado. Sim, bastante. Não sei se é por responsabilidade dele. Se justamente ou injustamente. E ele chegou também com o Cuca. Ele não estava desde... Ele chegou antes. Ele chegou antes do Cuca. Ele trabalhou com o Cuca no Santos, mas ele chegou antes no São Paulo. Mas acho que também tem muito a ver com o jogador que vem da Ucrânia no meio do ano. O preparador físico do Cuca, inclusive no Palmeiras, em 92. Quer dizer, ele treinava fisicamente com o Natal Ciro Gossalves. Ele está saindo e vamos ver se o São Paulo vai repor ou vai trabalhar com os que já estão ali. Até porque eu falei, o Carlinhos era mais um coordenador do que o preparador físico mesmo que trabalhava direto com os jogadores. Eu trabalhei no jogo do São Paulo ontem. O Volpi foi muito importante para segurar esse ponto. Enquanto o resultado não é ruim, um ponto em Belo Horizonte é um bom resultado. O São Paulo tem uma coisa que é desde o ano passado isso acontece. A defesa do São Paulo não toma muito gol. E é verdade. O São Paulo não toma tanto gol. Se cura o máximo que pode. Só que o time não cria nada. Ontem também não criou nada. Ontem saiu um gol na individualidade do Nenê e do Pato, que são jogadores talentosos, mas assim como o Hernanes, que também é talentoso, nenhum dos três está inteiro fisicamente. O Pato é o mais próximo de estar na sua melhor condição, porque ele não jogava desde novembro, não jogou o Paulista, só jogou o Brasileiro. Então ele está ganhando ritmo. E dos oito gols que o São Paulo fez em nove jogos, ele fez três. Ele deu uma touca lá. Foi uma bola do tiro de meta do goleiro. Foi um jogador trabalhado. O Volpi bateu o tiro de meta e ele se virou ali. Então o Pato fez quase metade dos gols do time no campeonato. É muito no individual. Coletivamente ainda não existe esse time. E aí a parada, não quer dizer que o São Paulo vai voltar voando, mas é uma chance para o Cuca ter um time que até agora ele não tem e fisicamente alguns jogadores melhorarem. Hernanes é o mais claro. Hernanes, nesse primeiro semestre, ele não jogou. O Hernanes está muito mal fisicamente. O próprio Alexandre Pato, alguns que estão machucados. O Pablo já está treinando, deve voltar sem terminar a Copa América. O Everton machucou de novo. O Liseiro está machucado. Então, na parte física, o São Paulo deve ter algum benefício. Mas ainda está muito longe de ser um time. Só perdeu um jogo no campeonato, mas empata muito. Que é isso mesmo. Ele não toma muito gol, mas também não faz. Então ele empata bastante.